Olá, vamos fazer um reto e vamos lá ver quem tem a melhor ponteirinha. Nada. Ai! Como não pegou? Nada! Não, madre mía, não teve como não. Nada. Quanto é? 1 a 0. Essa vale 2, não? Para você, Heitor. É como não vale. Empatado, irmão? Ah, como você pegou essa bola, mentira, mano? Que mentira. Não! Sim, 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 o Conor está aí. 2 a 2. Nada. Não! Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não, Adnir, que coisa? Nada. Vamos! 1 a 1, 1. Não! Eu posso ganhar agora. Agora eu ganho. Não! Ai, ai, 1, 1 também. Só um bom. 1 também? Sim, claro. Ai! Nada! Agora! Vai ser aqui. Não pode, tio. Está roubando. Aqui só pode é o balão. Sim, tio! Sim, é a trampa. Aqui não pode, só pode é o balão, disse. Muito obrigado aí. Muito obrigado, o campeão de Heitor. Não, não, está roubando. Tudo! Sim!